Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do grande estado do Mato Grosso, município de Poconé. Área total 1.630 hectares, aptidão para pecuária, área aberta 800 hectares com rebrotas, precisando de limpeza, altitude 142 metros, uma topografia plana e semiplana, teor de argila de 15% a 25%, tipo de solo, terra amarela e terra preta. Índice pluviométrico 1.500 milímetros a 1.600 milímetros por ano, recursos hídricos nascentes, represa e córrego. Logística a margem da MT070, 70 km do Trevo, benfeitorias, casa-sede, duas casas de funcionários, energia elétrica, curral e cercas em bom estado. Documentação totalmente regularizada, preço por hectare 7 mil reais, preço total 11 milhões 410 mil reais, condições de pagamento, entrada e salda combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.